O negócio que propõe é arriscado e, de certa forma, bizarro. É uma boa aposta. Isso sim, senhor. As pessoas não gostam de admitir, mas são fascinadas pelo exótico e pelo macabro. Eu estou montando um show. Um lugar para ser transportado. Um lugar onde as pessoas podem ver coisas que nunca viram. É preciso de um astro. Você quer que as pessoas riam de mim? Já riem mesmo? Então, que paguem para rir? A sociedade nova-iorquina nunca nos aceitará. São pessoas de mente pequena. Você nos deu uma família. Próxima segunda, depois de Pantanal. Colocar gente de todo tipo no palco com você e apresentá-los como iguais. Poderia até chamar de uma celebração humanidade. O rei do show. O sucesso de um homem só é limitado pela própria imaginação. Em tela quente. Em tela quente.